Música Me conta o que você achou A música é muito boa, a energia é muito boa É muito bom quando você grava uma música Que você gosta de cantar ela Eu amo os meninos A nossa relação A amizade é uma relação Maravilhosa E agora profissionalmente a gente podendo também Somar um na vida do outro E essa música vai ser uma explosão Eu tenho certeza disso Porque a energia, a música é incrível O arranjo Vai dar o que falar gente